Olha esse movimento logo na inauguração de Chocolândia, agora aqui na Avenida Celso Garcia 238, merecia. Olha, merecia. Olha, mais uma oportunidade de compras aqui, mais um ponto de venda com 28 mil itens, 14 departamentos. Você que já conhece a Chocolândia, recomenda e vem pra cá que você vai curtir as ofertas de inauguração, hein? Exatamente, muitas ofertas de inauguração. Lembrando que na região aqui não tinha o atacarejo. Verdade, presta atenção nas nossas etiquetas, tem sempre dois preços, tá bom? Antes pra você comprar no atacado, você precisava comprar de caixas fechadas. Agora não, a partir do segundo, do terceiro produto, você começa a ter desconto de até 10%. Exatamente, e a forma de pagar também tá fácil. Verdade, você pode pagar em três vezes nos cartões, se aprovar o cartão da Chocolândia, até em quatro vezes, tá? Que maravilha! Tem tudo pra sua casa, tem o hortifruti, que nós saímos da seção do hortifruti, mas tem carnes, tem açougue, tem padaria, frios, laticínios, tem tudo pra você. Celso Garcia 238 é nova loja, hoje foi a inauguração. Muita gente aproveitando, Celso Garcia, tem Chocolândia!